Uma coisa que a gente percebe é que nem sempre a questão de se falar no quanto o cigarro faz mal, isso acaba travando mesmo as pessoas na direção de fumar. Por que que isso acontece? Qual é o apelo tão forte do cigarro que as pessoas muitas vezes empenham a sua própria vida? Mas preferem ficar doentes, só não se importam pelo prazer de fumar. O tabagismo não é uma doença infecciosa, mas a gente diz que ele também é uma doença transmissível. E como é que ele se transmite? Ele se transmite primeiro pelos exemplos. Então a gente tem muitos exemplos. Os garotos quando vão crescendo, as meninas, vão vendo exemplos de fumantes. Antigamente era maciça a exposição dos atores, das atrizes fumando, era charmoso as pessoas fumarem. E o ser humano, enfim, quanto mais até distante ele estiver da religião, quanto menos ele se conheça, quanto menos autoestima ele tenha, é mais fácil para ele imaginar, às vezes é o único jeito que ele pode imaginar, de ser uma pessoa de respeito, de alguém achar que ele é uma pessoa adulta, por exemplo, se for uma criança, de achar que ele é uma pessoa elegante, a mulher achar que ela tem charme, porque isso era vendido maciçamente. Aquelas atrizes famosas, Rita Hayward, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, uma série de atrizes em que as mulheres se espelhavam de uma certa forma, queriam ser iguais a elas, foram usadas pela indústria do trabalho para vender essa ideia. Então, isso é uma questão. Os pais, hoje em dia, ainda, 50% das casas dos meninos e meninas, 50% das casas tem um pai ou uma mãe fumante, ou ambos. Então, para uma criança é difícil ela entender que aquilo não faz bem, se o pai e a mãe, se os avós, se às vezes o irmão mais velho consomem aquela droga. Eles não veem outras drogas serem consumidas em casas com essa frequência. Talvez só o café, que é uma droga, vamos chamar de benigna, a cafeína, é talvez a substância química mais consumida no mundo. E a nicotina vem em segundo. Então, isso é uma outra questão, a questão do exemplo. Por que ela é transmissível também? Porque a indústria do tabaco é poderosa e força, força o produto dela dentro da sociedade. Gasta mais, às vezes, com propaganda do seu produto, que com os insumos para produzir o seu produto. São poucas as indústrias que jogam mais na propaganda do que nos bens que vão fazer o seu produto. Os lugares também onde eles oferecem são bem convidativos mesmo. Eu comecei a fumar, quando eu comecei a fumar, foi através de uma pessoa bem próxima a mim, mas a facilidade que eu encontrei de chegar até o cigarro, entendeu? Foi assim, foi muito importante, né? Para esse meu vício, para essa... A procura, entendeu? Foi grande, mas assim, a facilidade com que aquele produto está ali, está disponível, a gente comprava em barraquinha de doce, perto da escola, sabe? As tabacarias, hoje em dia, nós temos facilidade. Os menores de idade têm essa facilidade de entrar numa tabacaria e... isqueiro, né? Personalizado, entendeu? É... packzinha de cigarro e até mesmo cigarro. É muito fácil, entendeu? Muito fácil mesmo. A Samara tem uma experiência que ela me passou há tempos atrás. Essa facilidade de comprar cigarro pelo jovem é tão grande e essa liberdade é tão impressionante que funcionários da escola, onde ela estudava, ainda no ensino médio, quando viam que ela ia à rua de uniforme, pediam, já que você vai comprar cigarro para você, compra a mim também. Exatamente. Não existe nenhuma lei que proíba, por exemplo, a venda de cigarro a menores, né? Como, às vezes, para bebida. Nós estamos vivendo um absurdo, na verdade, há décadas. Porque há décadas que existe uma legislação que impede que esse produto seja consumido. E, desde a abertura do seu programa, qualquer matéria que a gente vire sobre o assunto tabagismo, diz assim, 90% começa antes dos 18 anos. Então, nós estamos de frente a um grande mistério, como é que milhões de pessoas, anualmente, entram nessa senda das doenças provocadas pelo fumo, se não poderiam comprar. E isso mereceria uma investigação muito mais profunda. Quem é que está comprando esse cigarro? A Samanta tem uns relatos sobre isso, que vale a pena ela mesmo, daqui a pouco, abordar esse aspecto. Contar um pouquinho para a gente.